Obrigado, Marilu. Você bota a grande mão. Só que vai, sim. Você é um... Caraca. Vamos lá, vamos reconectar de novo. Vamos pedir aos nossos mentores, ao nosso Mestre Jesus que estejam conosco, que abram as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos refletir juntos nesta manhã e possamos sair melhores do que chegamos aqui. Bem, dando só para a gente terminar de acrescentar o bom termo que a Marilu também já disse, nós temos uma excelente notícia para vocês. Nós começamos essa campanha tem pouco tempo e a boa notícia é que nós já temos 50% da meta batida. Nossa, nós vamos conseguir, gente. 50%, nós estamos na metade do caminho. Então, aquele que ainda não colaborou, vamos fazer a diferença agora. Nós já chegamos na metade da nossa meta. E nós vamos conseguir manter a nossa casa aberta, com certeza. Tá bom? Mas hoje, vocês que são sortudos de estarem aqui hoje, porque eu vou falar... Olha que pretensão. Olha o orgulho, olha o orgulho. Pretensão, né? Beijo no ombro e tudo mais. Mas, olha, sabe por que é que eu falo isso? É porque, novamente, eu não sou palestrante, eu sou falestrante. Eu arranjei um termo para mim, eu sou falestrante, eu falo pra caramba, né? Então, eu sou o baiano falestrante e eu também sou o cara que faço cola. Eu pego aqueles caras que falam, falam, já falam tudo bonitinho, que toca no meu coração. Eu vou lá, só faço uma bela de uma copiada e venho aqui e passo para vocês. Hoje, eu copiei a Sandra Borba, que é uma nordestina arretada e que eu sou fã de carteirinha. Então, como eu sou nordestino também, eu copiei a Sandra Borba. Então, se vocês ouvirem isso pela boca da Sandra, eu só estou copiando. Eu sou o copião dela. Mas vamos começar hoje contando uma historinha para que a gente possa ir sintonizando com o tema que é desenvolvimento do auto-amor. Um jovem, um tanto rebelde, ele decidiu fazer uma pergunta aos rabinos da época, né? Os sábios da época, em relação às escrituras sagradas e propôs para esses rabinos o seguinte desafio. Se aquelas autoridades podiam dizer para ele, quando ele estivesse numa perninha só, o famoso quarto, né? Todos os ensinamentos que continham nas escrituras sagradas. E os rabinos, claro, falam assim, caramba, que infantilidade, que bobeira, e não deram atenção para ele. Mas alguém que estava vendo a cena, falou assim, olha, tem um grande rabino, um Léo, que sabe tudo, vá até ele e pergunte. E o jovem rebelde foi até o grande rabino e chegou lá e perguntou para ele, Léo, tem o seguinte desafio para você. Se você conseguir me responder todos os ensinamentos que contém nas escrituras, enquanto eu estou numa perna só, eu sei que você é bom. E o grande rabino, sábio, do jeito que é, falou para ele, prepare-se. E o jovem ficou na perninha só lá, tentando se equilibrar, e ele respondeu bem seriamente e bem tranquilo. Ama! E o jovem ficou lá na perninha dele, em pé, esperando mais coisa. E o sábio já virou para o lado, ficou tranquilo, fazendo outras coisas, não deu mais atenção para ele. Ele falou, botou o pé no chão e falou, mas só isso? É só isso? E é só isso que as escrituras sagradas querem dizer? E o sábio disse para ele, você acha pouco? Ele falou, mas para que tanta página escrita? Para que tanta coisa? Faz só isso. Ele falou, sabe para que tanta coisa? Para explicar como. Então, hoje eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui privilegiados, estarem aqui a minha companhia. Isso é quando a gente fica nervoso, a gente brinca, a gente ri da própria coisa, né? Então, para que vocês fizessem uma viagem junto comigo hoje. Mas nós não vamos, para a gente tentar responder durante essa viagem, como? Como a gente pode desenvolver o auto-amor? Como é que a gente pode fazer isso? Mas nessa viagem, nós não vamos para as praias paradisíacas do Caribe, nem tampouco nós vamos para a Europa, onde estão célebricidades, museus, construções maravilhosas. Hoje nós vamos viajar para o deserto. Vala-me Deus, o baiano pirou de vez. Dez da manhã, onze horas da manhã, e o cara falando de ir para o deserto, um dia bonito desse. Mas não é nem o deserto do Atacama, nem o deserto do Saara. Não é nem para nenhum desses. Existe um estudioso que publicou um livro sobre as tradições judaicas. E ele questiona neste livro que quando Deus diz aos judeus que tinha uma terra reservada para este povo, que terras seriam estas no imaginário de quem escutou. Eu, se estivesse lá e escutasse, ia dizer bem assim, olha gente, dois coqueirinhos, uma rede armada, água de coco, comendo caranguejo, olhando para o mar. É a vida de baiano. Então, cada um vai imaginando essa terra prometida e seria uma maravilha, não é isso? Sim ou não? Não, 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 porque a terra prometida tinha um deserto enorme aí, não é? E não era um deserto comum não, é um deserto que não tem dunas, tinha, assim, cascalho de erosão, escorpiões, serpentes, perigo de morte, e de vez em quando um oasizinho, porque Deus é pai, não é? E esse autor, ele diz uma coisa que me deixou intrigado. Ele diz que Deus colocou a terra prometida assim para que ninguém esquecesse dele. Eu digo, como assim? Mas é muito estranha essa afirmação, que Deus colocou a terra prometida assim, com esse deserto, mas para que ninguém esquecesse dele. Vamos pensar junto nisso? Não é estranha essa afirmação? O que vocês acham? É bem estranha, né? Um pai tão generoso, bondoso, colocar um deserto para judiar o povo, com a intenção de Deus com isso daí. Mas essa afirmação é bem pertinente, porque o deserto representa algo da experiência humana. E todos nós temos um deserto interior. E todos nós precisamos fazer essa viagem com condição de autoconhecimento, de auto-amor, e principalmente de redefinição das nossas propostas, que perseguimos tanto para a nossa evolução espiritual. E vejam que interessante. Porque Abraão e Moisés escutaram, ouviram a voz de Deus aonde? No deserto. Davi se escondia aonde? No deserto. Elias corria para o deserto. João Batista vivia de modo esquisito aonde? No deserto. E Jesus levava seus discípulos para meditar e orar aonde? No deserto. Mas é muito deserto, mas não? E o maior... Quem sabe aqui vai ganhar mil bônus horas, né? Se descobrir a maior vivência no deserto. Quem foi? Paulo de Itaço. Eita, já ganhou. Mil bônus horas. Paulo de Itaço. Ele é o exemplo de vivência pedagógica no deserto. Paulo ficou três anos no deserto. Eu, com três dias, já tinha pirado o cabeção. Não aguentava, não. Vamos combinar que não dá para aguentar. Eu mesmo não aguentaria. Eu sei que tem gente que vai ter uma certa resistência e duraria mais tempo. Mas eu, três dias, já era suficiente para dizer, olha, joga a toalha, quero ir embora. Porque acho que o Paulo já conhecia toda areia, todo ventinho, né? E é uma experiência formativa maravilhosa. Que envolve disciplina física, morais e espirituais. Três anos no isolamento é um tempo para fazer grandes reflexões. Agora, vocês imaginam? Você está num deserto, três anos sonhando com uma pizza. Ah, e a lasanha. E aquele líquidozinho gelado, né? Que não tem aqui. Nossa, é de pirada. É bem difícil aguentar. E Jesus propõe diversas vezes no seu evangelho, esse autoencontro. Esta ida ao deserto, como para as avaliações que nós precisamos fazer. Para fazer essa viagem interna. E principalmente, nós precisamos desse silêncio interior. Para quê? Porque nós vivemos tempos tão turbulentos que, de vez em quando, a gente precisa se calar. A gente precisa silenciar para escutar a voz do pai, para tomar direcionamento. E Jesus nos estimula com passagem no evangelho do autoencontro. Vamos ver aqui o primeiro. O caso da mulher adúltera. Vamos tentar criar essa cena de novo. Um monte de gente julgando uma mulher. Todo mundo com um pedrão na mão. Porque era a lei da época. A adúltera tem que morrer apedrejada. Não é assim que funcionava antigamente? Então, todo mundo com a pedra na mão. E o que é que Jesus faz? Ele convida a todos a uma autoavaliação, a buscar dentro da própria consciência, se eles tinham condição de julgar alguém. Qual é a pergunta que ele faz? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que é que aconteceu? Todo mundo foi se desfazendo, foi embora, jogando a pedra para lá, porque ninguém tinha moral para fazer isso. Aí Jesus estabelecerá uma avaliação, a autoavaliação, como uma condição intransferível no nosso processo de compreensão da vida, de nós mesmos e principalmente do outro. O segundo exemplo, essa daqui é engraçada, é a primeira tentativa de nepotismo do cristianismo nascente. Salomé, mãe de Tiago Maior e de João. Ela chegou e disse, Senhor, eu quero muito que meus filhos, um sentem do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo. Agora você imagina a cara de Jesus escutando um negócio desses. Imagina. Os dois, de cabeça baixa, e os dez outros apostam com os ouvidos e as orelhas bem abertos. Já pensando, pô, vai privilegiar esses dois, por quê? E Jesus, novamente, com atitude avaliativa, diz, Eles poderão beber o cálice que eu vou beber? E Salomé não deixou nem que os meninos respondessem, ela deu aquela olhada que só mãe sabe dar a olhada, aquela olhada assim, ó, que mãe olha para o filho e diz, cala a boca, não fala nada. E eles ficaram quietinhos, e ela olhou para ele e falou assim, podemos, bem amarelinhos, coitados, podemos. Eles falaram que podiam beber o cálice, né? Impressionado pelo olhar da mãe. Então, o que é que acontece? E Jesus, novamente, já sabia o que é que ia acontecer. Ele fazia a autoavaliação, ele falou, olha, um vai morrer logo, rapidinho, o outro vai ficar sofrendo por aí, e tornou a perguntar, eles vão realmente beber? Porque ele já tinha certeza que eles vinham à conta, né? Mas, gente, com mulher, e ainda mais com mãe, ninguém pode. Oh, meu Deus do céu, né? Ninguém pode. O que Jesus fez? Jogou o problema para cima e disse, olha, tudo bem, eles vão beber, quando está sentado na minha direita ou na minha esquerda, é o pai que decide. Já jogou para cima. Mas, por quê? Com mulher e com mãe, nem Jesus pode. Mulher, quando quer uma coisa, que me perdoem vocês, quando querem uma coisa, sai de baixo, né? Eu acho que a primeira, primeira... É o único caso do Evangelho que Jesus foge. Porque tem mulher e mãe envolvidos no negócio. Ele falou, olha, melhor a gente dar um jeitinho aqui e deixar isso para lá, né? Provando, realmente, que com mulher, e principalmente com o coração de mãe, ninguém brinca, não. É complicado, né? Mas, quando ele fez isso, ele remeteu a Salomé, ele fazia a pergunta, eles vão poder beber do cálice que eu vou beber? Para que ela fizesse a autoavaliação. Vocês vão poder ver, olha, que o cálice é amargo, né? E tem mais passagem, onde Jesus mostra essas necessidades de autoavaliação, para que nós possamos nos compreender. Porque só passando por este processo, é que, de fato, vão nos amar. Se a gente não se conhece bem, se a gente não sabe quem realmente nós somos de verdade, como é que a gente vai conseguir nos amar? Às vezes, tem pessoas que ficam brigando com elas mesmas o tempo todo, porque enxergam alguma falha, algum defeito, e não aceitam isso. Nós ainda estamos no padrão onde cometer erros, onde errar, onde não acertar o alvo, que é a verdadeira tradução de pecado, é ainda normal. A gente só não pode acusar do direito. À medida que a gente vai adquirindo conhecimento, autoconhecimento, a gente vai tendo mais responsabilidade em fazer as nossas mudanças. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Obrigado, Mahana. Essa parábola do fariseu e do publicano. Os dois vão orar no templo. O fariseu é religioso da época, aquele cara que se acha mais ligado, tem contato direto com Deus, canal direto, aberto. Ele se acha o bam, bam, bam. E o publicano é o cobrador de imposto, que era muito mal visto naquela época. Então, quando o fariseu passa e vê o publicano assentadinho, quietinho, fazendo a sua oração, ele vai lá na frente e começa a orar em voz alta. E diz, Senhor, este daí, graça te dou, porque não sou igual a esse daí. Imagina, fazer oração fazendo a avaliação do outro. Imagina, este daí. E se autopromovendo. E eu, Senhor, que faço jejum, que faço isso, que faço aquilo. E na narrativa de Jesus, o publicano batia no próprio peito, dizendo, Senhor, perdoe-me por minhas imperfeições. Estou tentando melhorar, intimamente falando com Deus. E Jesus disse que essa é a atitude certa de autoavaliação. Não é fazer orações aos gritos, para mostrar para os outros que a gente está fazendo oração, mas oração é um contato íntimo com Deus. É aquela prece silenciosa entre você e o Pai, que não precisa de alto-falante nem de microfone. Precisa apenas de uma boa conexão, que seu coração esteja realmente falando o que você está sentindo. Isso, sim, é oração. E o Mestre, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta que até hoje dá agonia só de pensar nessa pergunta. Eu mesmo, quando vejo essa passagem na Evangelha, ainda tenho um pouco de vergonha e dá uma certa, vamos dizer, agonia de ouvir isso daí. Ele fala assim, Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vocês querem que eu repita? Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Dá vergonha a gente ouvir um negócio desse, dá essa perguntinha, dá uma... Porque nós estamos por aí ainda. Lá na Bahia, a gente dizia, está bestado, está bestalhado, rapaz, porque tu sabe o que tem que fazer e por que tu não faz? Por que a gente insiste em não fazer? Mas a gente está aí, Senhor, Senhor, com a boca, mas a gente não consegue fazer ainda o que ele diz para a gente há mais de dois mil anos. Por que me louvam com os lábios e me afastam do coração? Por que constroem mecanismos de defesa, mentiras, para não fazerem o que tem que fazer? Ai, Jesus. E o Mestre, ele nos apresenta algumas condições para o nosso autoconhecimento que nos vai conduzir para o auto-amor. A primeira dela é que nós temos consciência sobre nós mesmos. A segunda, quem somos? De verdade, sem máscara, se olhando diante do espelho, quem realmente nós somos? Será que nós conhecemos as nossas fragilidades, as nossas más tendências? Identificamos nossas dificuldades, onde é que eu preciso melhorar? O que é que precisa ser trabalhado em mim? Onde é que eu tenho que botar mais, sabe? Mais gás para fazer a modificação? O que é que eu preciso? Quais são as ferramentas que eu preciso para identificar essas dificuldades e poder ultrapassá-las? E essa coisa eu acho muito interessante. Como nós reagimos em situações de dificuldades? Porque na hora que o sapato aperta, vai fé para o ralo, a gente começa... De uma hora para a outra a gente se esquece que vem na casa espírita, que a gente é médio, que a gente é qualquer coisa e a gente se depara reclamando. Ai, mas por que comigo? Por que não sei o que? Eu sou tão bonzinho, mas por que isso está acontecendo comigo? E a gente se acha, né? Aí a gente dá aqueles cinco minutos e fala, peraí, 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 não é assim, não é assim. Qual é o caminho certo? Quem pode me dar receita? É uma dica. Quando a gente acontecer isso, quando a gente estiver passando com dificuldade e começar a reclamar, o que é que a gente tem que fazer? Sintonizar com paz, oração, vigiar e orar. A gente vai se sintonizar com paz. A gente vai fazer muito isso ainda? Vamos. Vamos. Porque a gente vai só e daqui a pouco a gente vai dar aquela descida de novo. Mas a gente está no caminho, gente. A gente está no caminho. E a boa notícia é que nós estamos fadados. Que coisa mais melhor de boa de ouvir, como diz o outro. Nós estamos fadados a virar anjo. A virar seres iluminados. Não tem jeito. A gente ainda está nesse processo, mas nós estamos... O fim do túnel para a gente é isso. É virar um ser sublime, como Jesus. Quanto tempo vai demorar? Não importa. Cada um tem sua velocidade, tem seu tempo. E cada um vai estar construindo isso de uma forma. A gente tem que respeitar. Só digo uma coisa. Não demora muito, não. Vamos botar... Não vamos ouvir na velocidade tartaruga, não. Tem as musiquinhas de funk, que diz velocidade 1, velocidade... Vamos na velocidade 5, né? Vamos mais rápido. Vamos mais rápido. Não vamos demorar muito tempo, não. E aqui é bom que a gente vai descobrir todas as ferramentas. A doutrina espírita nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente possa conseguir chegar lá mais rápido. Quem já está estudando o ESDE aqui? Olha, tem uns estudantes daqui, viu? Aqueles que não estão estudando, comecem a estudar. Não precisa fazer nenhum vestibular, não precisa fazer ENEM, não precisa fazer nada. Só precisa ter vontade de aprender. Não tem pagamento. É só chegar aqui na quarta-feira e dizer Eu vim para o ESDE, senta aqui e ouvir. Só isso. Quarta-feira, a partir de que horas, alunos? A partir da sede. E a gente aprende pra caramba. A gente aprende muito. E outra coisa, isso daí não é para você usar depois, dizer assim Olha, eu tenho no meu currículo, concluí o R de 1, 2 e o 3, estou no avançado. Isso não vai... Mas para você mesmo, para o ser humano e para o ser espiritual, isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Quando a gente tira esse tempo para estudar, para nos autoconhecermos, para conhecer o universo que nós vivemos, a gente ajuda bastante. Estou certo ou errado, pessoal que estuda? Não é verdade? E se nós estamos abertos à mudança? Porque tem muita gente que tem uma dificuldade de mudar, né? Nós, seres humanos, de uma forma geral, temos muita dificuldade em aceitar mudanças. A gente já quer aquilo que está cômodo, que está tranquilo, por que eu vou me arriscar, por que eu vou mudar? Vai dar um trabalho, vai dar uma preguiça, né? Tem que sair da rede lá, com dois coqueiros e começar a fazer mudança? Ah, deixa eu dar rede mesmo, né? Tomar laguinha de coco. Mas não é assim que funciona. A gente tem que fazer a mudança aí, é mudar. Mudar é verbo. Verbo exige ação, não é verdade? Então, a gente precisa tirar o sentador da cadeira e começar a fazer alguma coisa para a gente mesmo. E encarar essas mudanças como algo que vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Mas será que nós temos consciência da nossa filiação divina? E que o Pai tem um projeto de evolução e de felicidade para cada um de nós? Será que a gente tem consciência disso? Que nós somos filhos dEle e que Ele tem um projeto de felicidade e de evolução para cada um? Para mim e para todos vocês aqui. E é um projeto de felicidade. A gente precisa ter consciência disso. Ou será que a gente identifica Deus como cego, surdo, mudo, com mal de Alzheimer, porque esquece da gente, porque não nos escuta? Lá na Bahia tem uma filosofia de para-choque de caminhão que eu acho muito legal. Cultura. Centro espírita também é cultura. Vamos lá. Cultura de para-choque. Filosofia de para-choque de caminhão. Quem já ouviu isso aí? Eu não sou filho do dono, ou eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E tem uns que são mais atrevidos aí que diz o seguinte. Sou filho do dono do mundo e irmão de Jesus. Quer mais? Quer mais? Brincadeiras à parte, vai uma pergunta para responder para nós mesmos. Qual o seu grau de intimidade com Deus? Será que você é daquele tipo de pessoa que vai, quando vai conversar, quando vai orar a Deus, e você usa assim, parece que está falando com o presidente da república, ilustríssimo Senhor Deus que estás aí em cima no céu. Será que é assim que você está orando para Deus? Ou você faz como Jesus ensinou? Pai. Pai. Olha o grau de intimidade. Pai. Quando você fala, pai, o teu peito dilata. Tente só pensar na palavra, pai. Veja quimicamente o que vai acontecer com o teu corpo. Isso denota o quê? Intimidade. Intimidade requer relacionamento. Como nós nos relacionamos com o divino? Não esse divino que está distante lá em cima, que tem uma barba branca, que está apontando as nossas faltas, que nos castiga, como foi dito, como eu aprendi há muitos anos atrás. Mas um pai amoroso, generoso, que perdoa todas as nossas falhas, que nos acolhe todos os dias e fala, meu filho, você errou? Levanta de novo e segue. Vamos, eu estou contigo. Fora os momentos que ele não carrega no colo. Porque a gente está tão debilitado, a gente está tão fraco, que ele coloca a gente no colo, como um pai maravilhoso e amoroso, e nos carrega. E a gente não percebe muitas vezes isso. Né? E outra pergunta que é interessante falar sobre o Gama, será que a gente percebe o nosso valor? Se ainda não, nós vamos também ter dificuldade de perceber o valor do outro. Como é que você vai reconhecer o valor do seu próximo, se você não reconhece o valor que tem em você mesmo? É complicado isso, né? E muitas vezes um irmão na casa espírita é convidado para assumir uma tarefa. E aí ele fala, Ai, quem sou eu? Chega gêmeo, cabra. Ai, quem sou eu? Um gemido. Mas aí ele fala, Não, mas não se preocupe, não é para ser orador, não. Para estar lá na vitrine, levando paulada, não. E nem tão pouco para ser dirigente para pagar todos os pecados, não. É só para ser, trabalhar na recepção, né? E aí o cara fala, Ai, mas eu acho que eu não tenho... Gemendo. Ai, eu acho que eu não tenho condição, que eu não estou preparado para isso. Gêmeo, que é uma beleza, né? Porque, gente, na hora que o alto valor se transforma em alto esforço, o cabra pica a mula, como diz lá no Zé, cai fora. Na hora que o alto valor tem que se transformar em alto esforço, a gente cai fora, porque a gente não quer se esforçar muito. A gente não quer. A gente não quer. Por quê? Eu vou responder para mim, vocês respondam para vocês. Depois a gente conversa sobre isso, nos bastidores. Tá bom? E falando sobre isso daí, eu lembrei de uma história, uma história muito legal. O cabra estava para reencarnar, olha que a fila é longa, né? Vou tomar a água, não vi? E ele disse assim, eu quero nascer pobre, mas não quero nascer classe média, eu quero nascer pobre, de marrer, marrer de si mesmo. quero ser canceroso, leproso. E foi jogando aí. E o coitado do espírito amigo que estava ajudando ele no processo, de planejamento e recarga, ele disse, ô fulano, você tem certeza que é tudo isso? Quero tudo isso. Eu quero é ser pobre, canceroso, leproso, e foi em bano. E o espírito amigo começou a anotar, disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar um break, eu vou falar com os superiores, e depois vamos conversar sobre isso. Tá bom? Mas eu estou decidido, eu quero desse jeito, eu quero sanar a minha dívida toda de uma vez só. Tá bom. E o espírito amigo foi conversar com os superiores, né? Quando chegou lá, falou com ele, aí os espíritos superiores falaram, mas ele quer tudo isso, você tem certeza? Tenho. Ele quer tudo isso aqui, ele quer sanar a dívida de uma vez só. Aí os espíritos amigos, mas não precisa não, não precisa, basta nascer médium. vai ser médium na casa espírita, não vai ganhar nada pelo exercício da mediunidade, vai aprender o que é sacrifício. Tá vendo, senhores médios? Que beleza, vamos pagar tudo de uma vez. Então, na medida que nós vamos avançando no processo de autoconhecimento, de autoavaliação, nós vamos entendendo que não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas o que a pedagogia divina gostaria que eu aprendesse para o meu crescimento. Não adianta você fazer uma listinha, eu quero reencarnar assim, assado, aleijado, sem orelha, sem nada, só um toque, só dois oião lá. Não vai ser assim, não é o que a gente quer, não é o que a gente quer. É o que a pedagogia divina gostaria que eu, eu aprendesse para o meu crescimento, para a minha evolução. E por isso que a gente tem que aceitar todas as coisas que nos advêm com muita gratidão, porque a gente tem que confiar na pedagogia divina, aquela que é o melhor para todos nós. Sempre, o mais doloroso que seja a sua experiência, por mais forte que seja, é o pedagogo Deus dizendo filho, aprenda isso, ultrapassa esse obstáculo. E o mais lindo é que a gente não está só. A gente não está só. Se eu falo disso, eu me emociono porque a gente vive experiências assim. E a gente viveu uma experiência pessoal ao ano passado e nós passamos por um deserto muito grande. Algumas pessoas sabem. mas o pedagogo, ele deixou uma lição muito legal para a gente. De confiança, fortaleceu a nossa fé, que a gente nunca, nunca, passou. que o mais difícil a vida tiver, que o mais dolorido a gente tiver, cara boa, sorriso e vamos que vamos. E assim fica mais suave do que você ficar cutuando a auto-piedade, porque senhor comigo, eu sou tão bonitinho, eu sou nordestino, baiano, não é que cara linda que eu tenho. Não tem nada a ver, gente. Aceitar numa boa, confiando nesse pai maravilhoso. O que é o melhor para a gente? Sempre. Sempre. Exemplo de pessoas que fizeram este percurso de busca do autoconhecimento e do auto-amor. Vamos lá? Maria de Magdala. Ela dizia, senhor, eu tenho sede de amar, oh, senhor. E o que é que Jesus fez? Jesus sentou e falou para ela do amor verdadeiro. Desse amor, dessa fraternidade, dessa comunhão de que eu e o outro somos um só perante Deus. E ela ficou encantada e aí ela fez essa auto-avaliação, fez esse processo de auto-amor, encontrando o verdadeiro e o grande amor no serviço aos leprosos. E ela, Maria de Magdala, ficou junto com os leprosos isolada numa tipo numa comunidade só de leprosos. E todo o entardecer, segundo a crônica do irmão X, essa mulher que tinha convivido com Jesus, ela sentava ao entardecer do sol e falava de todas as boas aventuras entre Jesus, aqueles leprosos dando esperança e renovando, consolando aqueles homens que estavam condenados a viver isolados por causa da doença. um outro exemplo, Pedro, quando o galo cantou pela terceira vez, a ficha do Pedro caiu, ai meu Deus, deslizei na maionese, neguei o mestre três vezes, oh meu Deus, ele negou, mas ele se reergueu, porque errar é da própria natureza humana, e Pedro se tornou o que depois? A rocha do cristianismo. Então, gente, quando nós cometermos um erro, já foi. Sabe aquela coisa de chorar no leite derramado? Não adianta, o leite não vai voltar para a xícara, para o copo, não vai. Vamos tocar em frente e vamos ser melhores. Vamos fazer como Pedro, errou, ele negou o próprio mestre, não foi uma não, foram três vezes, três vezes. E ele se reergueu e se transformou na rocha do cristianismo. E nós também podemos fazer as mesmas obras que o mestre e até mais. Lembram que Jesus falou isso para a gente? Podeis fazer as mesmas obras que eu e até mais. não nos limitando em nenhum tempo. Dizendo assim, olha, igual a mim, ninguém vai fazer. Ele falou isso para alguém? Se tiver na Bíblia de alguém, por favor, traz para mim e dá uma olhada. Tem isso em alguma Bíblia por aí? Não. Ele se colocou em igualdade com a gente porque ele é nosso irmão. É nosso irmão mais velho. Ele aposta, ele crê tanto na nossa capacidade que fala não importa que o seu irmão mais velho você vê esse irmão mais velho como exemplo, mas vocês podem fazer, vocês podem me superar, vocês podem se igualar a mim. Olha que coisa, que banho de humildade, gente. Que banho de humildade. E às vezes a gente, porque tem um conhecimento específico de alguma hora, a gente se acha o bam, bam, né? Nossa, eu sou, eu tenho um título tal, fiz pós-graduação em Harvard, ele vai me começar a posar. Aquela pessoa que é sábio, que realmente tem humildade, ele pode ter todo o conhecimento do mundo, mas ele vai estar sempre sedento de conhecimento. Ele vai ter plena consciência que ele não sabe. Ele tem muito mais para aprender do que ele sabe. Isso é um exemplo do Cristo. E para que a gente encerre o nosso encontro de hoje, eu gostaria de contar uma metáfora. Existem dois grandes lagos que são chamados de mar na terra de Israel. Um, esses dois mares são duas grandes lições. Um é o mar da Galiléia, ele que recebe as águas de dejeiro das colinas de Golã, mas ele se mantém vivo porque ele recebe essas águas e entrega todas essas águas para o rio Jordão. Ele recebe e entrega. E o outro mar que é um mar morto, só é morto porque recebe todas as águas do rio Jordão e não entrega para ninguém. A nossa vida conseguiu um equilíbrio porque só dar com qualidade, quem sabe receber com qualidade? Ser caridoso, mas eu não sei receber a caridade. Ser misericordioso, mas eu não sei receber misericórdia. E não sabemos receber carinho, não sabemos receber afeto, não sabemos receber um denguinho, um mimo. Você também não sabe dar. Você também não sabe dar. Que cada um de nós consiga entender as lições de dar e receber. e agradeça a Deus as oportunidades de aprendê-las. Porque esse nosso encontro de hoje, a gente quando vem aqui à frente, quem mais aprende somos nós. Quem mais aprende somos nós. Porque a gente começa a fazer uma autoavaliação de nós mesmos, da nossa vida, e a gente começa a se perguntar, gente, eu estou no caminho certo. eu estou vivendo um centro espírita, um amor e caridade, eu estou estudando, eu estou tentando ser uma pessoa melhor todos os dias. Todos os dias. Um pouquinho melhor. E se de vez em quando eu escorregar, pisar uma casca de banana e cair, eu não vou mais me autoculpar. Eu vou levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz a música popular. Porque tem esse pai maravilhoso, amoroso, generoso, que perdoa todas as nossas falhas, que tem um amor de um tamanho que nós não temos condição de calcular, que vai estar do nosso lado, dizendo, filho, caminhe, só mais um passinho. Vamos, vamos, e a gente vai conseguindo. Eu espero que essa semana, que está se iniciando hoje, que cada um de nós procure pensar sobre esses exemplos que nós colocamos aí, e que nós possamos viver o nosso dia a dia antenados, conectados, afinados com as leis divinas e com as leis do amor. Que o pai e que o nosso amigo, irmão, maior Jesus, esteja com cada um de vocês durante essa semana, protegendo, orientando, guiando os passos de todos vocês. Muito obrigado, um beijo no coração. Aplausos. 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 Obrigado.